O nome dela, Inês, tem 23 anos e tem mais de 100 mil subscritores no YouTube. Inês, como é que começou esta tua aventura pelo YouTube? Já lá vão há alguns anos. Começou, honestamente, por eu começar a seguir outras YouTubers americanas. E comecei a pensar, epá, isto é muito giro, também quer fazer parte desta comunidade. É muito complicado explicar às mães, mãe, isto existe, veste-me aquilo. Depois lá descobri uma YouTuber portuguesa, que é Vanessa Mikes. E eu pensei, pá, se ela consegue, eu também consigo. Então, vá lá aproveitar e fazer disto um desafio e vamos ver onde é que isto vai dar. Vocês também devem dar sempre o vosso melhor. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu pensei, como é que é possível eu não ter ouvido tantos meus professores? Eu inicialmente comecei muito virada para a maquilhagem. Hoje em dia já falo mais sobre problemas até mesmo pessoais. E hoje nós viemos responder aos nossos dilemas. Na adolescência são muito frequentes e tentamos ter uma conversa quase que como amigos e tentar dar a minha opinião e as pessoas deixam opiniões nos comentários. Tenta falar com o teu amigo e ser sincera. Tenta-lhe mostrar os riscos também. Achas que ajudas muitas adolescentes a ultrapassarem algumas fases da vida delas? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim a que foi mais forte foi mesmo uma das últimas que eu fiz, que foi uma menina de 15 anos que achava que estava grávida. É muito importante falar com o médico e pôs na cabecinha que tens de utilizar medos contra se é super, super importante. Uma das coisas que mais distingue o meu canal face a outros canais é mesmo esta parte humana que existe. Ai tal, tenho vergonha. Ai tal, não devia. Ai tal, vai dar muita cana. Vai falar com ela, porque assim ainda estás a dar mais cana. Estudas, consegues conciliar ou... Neste momento só vivo-se para o Edu. Gostava muito de poder fazê-lo, mas neste momento estou a trabalhar, estou a estudar e estou com o YouTube. Beijinhos. Tchau, tchau.